Música Ailone Alves Meus amigos da web, um grande abraço Mais um vídeo aqui do canal Ailone Sérgio O canal de entretenimento do Youtube e da internet O tema desse vídeo hoje é o seguinte Bordões do locutor esportivo J. Santiago Então neste vídeo eu vou falar os bordões do locutor esportivo J. Santiago Que é uma lenda viva do rádio esportivo brasileiro Um dos melhores narradores esportivos de todos os tempos É o J. Santiago E eu quero começar aqui com aquele principal bordão dele Que tem a vinheta, vem a vinheta J. Santiago Emocionando o torcedor brasileiro Pela Super Rádio Tupi Trago comigo a emoção do futebol Então esse é o primeiro bordão Que eu quero falar aí do J. Santiago Vamos falar mais bordão que ele usa Pegou mal Santa Maria Que falta de apontaria Esse bordão é muito legal Quando vai ter aquela mudança do tempo de jogo Tem um sinalzão eletrônico lá da Super Rádio Tupi Ele fala assim Aumente o volume do seu rádio torcedor É hora do placar e do tempo Então esse é outro bordão do locutor esportivo J. Santiago Outro bordão que ele costuma usar Geralmente ele usa esse bordão Quando o comentário esportivo É o canhotinha O gesto canhotinha de ouro Ele fala assim Só a Tupi tem jotinha e canhotinha Outro bordão muito legal, não é? Vamos agora falar de outro bordão É muito usado pelo J. Santiago Ele foi rompendo, rompendo Igual abridor de lata Então esse é outro bordão Muito utilizado pelo J. Santiago Vamos falar de mais um bordão que ele usa Não tem blá 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 Não tem chororô No lançamento Do fulano de tal O... O Gabigol emocionou Eu lembrei agora do Gabigol do Flamengo Mas podia ser O Germancano Que hoje está no Fluminense Vamos a outro bordão Que ele usa muito Macho, macho Mengo Tem pena não, Mengão Ensaca, ensaca Ensaca, Mengão Chora, Goiás Chora no colo do Mengão É por isso que eu digo Esse Mengão me emociona Esse Mengão me emociona Então esse bordão ele utiliza muito Principalmente Quando os times Do Rio de Janeiro Estão jogando contra times de outros estados Que ele gosta de usar mais Esse bordão Vamos a outro bordão Usado pelo J. Santiago Vamos ver aqui É... Outro bordão dele Pegou mal Subiu demais Lá no fundo do quintal Então Esse é outro bordão Que o nosso J. Santiago Lá da Super Rato Tupi Usa Outro bordão Que ele gosta de falar muito Aqui na Tupi O futebol tem muito mais emoção Vamos usar outro bordão Usado pelo J. Santiago E no placar Tá sabendo O Vascão vai vencendo Então esse Bordão ele utiliza muito Pode ser o Vascão O Flusão O Mengão Dependendo do time Ele muda né É... Aquele bordão dele também Que ele usa muito Trago comigo A emoção do futebol Então vamos mais Outro bordão Que é utilizado Pelo narrador esportivo J. Santiago Lá vai Vascão Lá vai Vascão Vamos lá Vascão Tira o pé do freio Que dá pra mais Então esse bordão Ele utiliza Quando o time tá É... Fez tipo assim O Vasco fez 1x0 E ele fala pro Vasco Quando o Vasco Está indo para o ataque Pode ser o Vasco Flamengo Fluminense O Botafogo Está indo para o ataque Ele acaba utilizando Esse bordão E na hora do gol Ele fala as sílabas Sílabas do time né Por exemplo Flamengo Que tem 3 Ele fala assim Gol do Flamengo Aí quando é do Botafogo Ele fala Gol do Botafogo Já tem mais sílabas né Aí ele demora um pouco mais Quando é um gol Por exemplo Do Fluminense Ele fala lá Gol do Fluminense Agora quando é gol do Vasco Ele fala Gol do Vasco Ele fala assim Meio cantado Eu como não dou conta De imitá-lo Tá certo? É... Então nesse curto vídeo aqui Eu falei Os principais bordões Usados pelo locutor esportivo J. Santiago É lógico Que eu não falei todos aqui Mas os principais Eu falei nesse vídeo É... É o seguinte Você que é um pequeno Youtuber Eu também sou um canal pequeno Nesta plataforma de vídeos Vou te contar uma história bem rápido Depois que eu melhorei A edição de vídeo desse canal Eu pulei de 1 mil inscritos Para 12 mil inscritos E foi bem rápido Então meu amigo Minha amiga Você que é um canal pequeno Aqui no Youtube Melhora a edição de vídeo Do seu canal Assim você vai melhorar A performance do seu canal Ganhar mais views E mais inscritos No primeiro comentário Fixado abaixo desse vídeo Eu vou deixar o link De um curso de edição de vídeo Profissional Adquira já E vamos crescer juntos Nesta plataforma É... É o seguinte Você sabia que com menos de 10 reais Por mês Você pode tornar-se membro Do canal Ailone Sérgio E ajudar esse canal A melhorar A ter... É... Uma imagem melhor A ter um som melhor Um cenário melhor Então para ser membro Desse canal Basta você clicar no botão Seja membro E os membros desse canal Vão ter conteúdos exclusivos Para membros É... Vamos ter aí Vídeos exclusivos Para membros Lives exclusivas Para membros Então se você puder Tornar-se membro Desse canal É muito fácil Basta clicar no botão Seja membro O J. Santiago É um dos meus narradores Esportivos preferidos Que eu gosto de escutar Porque ele passa muita emoção No microfone Da Super Rádio Tupi Quando ele foi lá para A Band FM Lá É... Bradesco Não lembro mais o que que é Eu escutei Algumas narrações dele Mas lá não tinha aquela plástica Que tem na Rádio Tupi Então A casa do J. Santiago É a Rádio Tupi Porque tem as suas vinhetas Tem toda aquela plástica Baitas operadores ali Que jogam as vinhetas É tudo Na medida certa Então o J. Santiago Na Super Rádio Tupi Narrando o jogo É imbatível Então esse foi o tema Do meu vídeo de hoje Se você gostou Deixe o seu like positivo Comente Compartilhe Espalhe esse vídeo Pelas redes sociais E inscreva-se aqui No meu canal Do Youtube Inscreva-se já